Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu moro aqui mais uma vez num cenário diferente. Eu queria pedir pra vocês já no começo do vídeo, deixa o like, deixa o like pro YouTube entender que esse vídeo é relevante e também não esquece de se inscrever no canal pra dar uma força pra mim, pra eu não desistir. Esse vídeo é a parte 2 de motivos que levam as pessoas a desistirem de colecionar mangás, enfim. Tem aqui no canal já a parte 1, que foi o vídeo mais visualizado desse canal, mas nos comentários desse vídeo surgiram mais alguns motivos e é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Eu tinha dito alguns motivos lá, né, mas agora vamos pro motivo 1 da parte 2, que é mudança. Muitas pessoas elencaram a mudança de espaço físico, você tá se mudando pra uma casa, tá se mudando pra um apartamento e às vezes o processo de mudar é cansativo. Eu já recebi diversos lotes de pessoas que iam se mudar às vezes pra um outro estado, iam se mudar pra um bairro mais distante, iam da cidade pro sítio e que preferiram se desfazer da coleção do que vê elas sofrendo na mudança ou de todo esse processo. Gente, se pra você é chato fazer mudança, imagina pra mim que eu já mudei umas 4 vezes com essa loja e pelo amor de Deus seja a saúde, e tem que achotar tudo. É um processo muito chato, por isso eu até entendo as pessoas que desistiram de colecionar, que é um processo assim que a chota é... Ai, meu saco! O outro motivo, ele é mais... Ele surgiu nos comentários do último vídeo que fala sobre isso, né, que é a falta de espaço. As pessoas, elas costumam também desistir de colecionar ou até encurtar suas coleções, né, não chega a ser uma desistência por motivos de falta de espaço. Então, eu já recebi lotes que as pessoas, de tanta falta de espaço que tinha na casa delas, elas colocaram no banheiro os mangás. E vocês sabem como é que ficam os mangás quando eles estão no banheiro? Vou fazer isso! Quero trazer um material pra vocês, pra vocês saberem como realocar melhor o mangá de vocês. Eu já dei uma super dica, que é... Sabe aquelas estantes utilitárias de madeira? O editor vai botar uma foto pra vocês? Ele vai me perguntar qual que é também depois. As pessoas, normalmente, colocam apenas uma fileira de mangás porque não querem botar uma segunda, porque os mangás ficam escondidos atrás, não é mesmo? Você bota um bloco de isopor na parte de trás da fileira da tua estante e bota os mangás em cima. Ó! E coloca os mangás em cima. Então, você, quando olha, você consegue ver a primeira fileira e a segunda. Então, você ganhou o dobro de espaço nessa jogada do isopor. Isso é muito importante, criar prateleiras, criar mais espaço. Ou as pessoas, realmente, ficam limitadas. Ah, eu não tenho mais espaço pra nada e eu vou desapegar. Acontece demais de pessoas virem, na verdade, na loja física dessa, né? Com, ah, eu tô fazendo uma limpa na minha casa, não tenho mais espaço. E daí, trazem as caixas com os mangás pra mim. Mas, às vezes, essas pessoas também voltam a colecionar títulos mais curtos, que encaixem no espaço que elas têm. O próximo, ele é meio polêmico. Na verdade, não. Porque eu já trouxe pra vocês que, na última vez, as pessoas se desfazem da coleção e desistem por causa dos filhos e por causa de relacionamentos. Mas vocês não viram que eu não coloquei a família? A família, os pais e as mães também têm um papel fundamental ou não na vida do colecionador. Principalmente quando ele ainda mora com os pais. Porque a gente sabe que, às vezes, tu tem mais de 18, tu mora com a tua mãe e teu pai. Você compra com o seu dinheiro, mas, às vezes, eles te influenciam de alguma forma, né? Falando, ah, eu não compro essa besteira, tô jogando dinheiro no lixo. É por isso que eu digo que os pais podem influenciar diretamente na tua vida de colecionador. Porque um pai que apoia, uma mãe que apoia, é muito diferente. É um outro mundo, pra mostrar pra vocês, de pais que vêm aqui na loja física, né? Como vocês viram, o pai da Maria, ele incentiva ela a ler mangá, a assistir anime, ele vê com ela, vê a faixa etária, do que um pai que não apoia. Porque a leitura é fundamental pro ser humano e o ser humano só está onde está por causa da leitura, da escrita, do idioma. Então, é como se a leitura fosse passageira e não um colecionismo, né? Não fosse um hobby de guardar os mangás, tê-los organizados e tudo mais, como é colecionar mangás. E eu tenho mais um quarto motivo, né? Nessa parte 2, é o desinteresse. Você pode acordar um dia da tua vida, pode acontecer isso, e pensar, eu não quero mais colecionar. E o quinto motivo é o casamento. Eu vou colocar num exemplo do... como se eu fosse casada, né? Hoje eu sou noiva, vou casar no que vem lá com o meu maridinho. E eu vou um dia mostrar pra vocês um vídeo, se vocês quiserem, né? Comentem também, mostrando a coleção que a gente tem juntos, né? E como os mangás mudaram a nossa relação e tudo mais. É como se o Manuel, ele colecionasse a vida inteira dele, e eu chegasse e casasse com ele, falando... Não, na minha casa eu não quero mais esses mangás. Você vai evoluir, você vai amadurecer, e eu não quero mais esses mangás dentro da minha casa. Mas é que casamento é um passinho a mais. Então, eu comprei lote de um rapaz, eu lembro que eu tava lá no Rio Grande do Sul, e o cara me ligou. O cara tinha uma coleção, gente, assim, ó, 10, 15 mil reais. E daí o cara, quando eu cheguei lá, ele subiu, ele falou assim... Eu quero me desfazer porque eu casei. O que significa ter casado? É por isso que estamos aqui colocando esse rapaz que era um colecionador de exemplo. Deve ter gastado tudo na festa de casamento, né? Isso é antes da pandemia, pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade, talvez vocês não tenham gostado desse vídeo porque ele é triste e churoso, tá? Principalmente porque é algo que eu não quero que aconteça com você que tá me assistindo, né? Que você deixe de colecionar, deixe de gostar da cultura pop japonesa, deixe de gostar dos mangás, dos animes. Porque se te faz bem, que mal tem. Deixe no comentário também, se você assistiu até aqui, se você tem uma sugestão de um próximo vídeo, talvez, pra eu fazer aqui pra vocês. Feito então? Beijo! Tchau!